Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Meus amores, quem tava com saudade aí de mim, dos vídeos, levanta a mão. Meus amores, agora é sério, perdão, tá? Perdão por não ter vídeo esses dias. Gente, teve uma chuva muito forte aqui, e belizaram, acabou que caiu até uma árvore em frente do trailer onde eu trabalho. E desde aquela chuva, minha internet tinha voltado. Voltou uns dias atrás, tentei editar vídeo pra vocês, não consegui, do casamento da Michelle ainda. Eu queria mostrar pra vocês, o vídeo tá no celular, mas não tô conseguindo importar ele. Do Filmora pro celular, tá? Então me perdoa, tá, gente? Por isso que não teve vídeo, tá? Mas, meus amores, hoje tem que ter vídeo, né? Hoje é a virada de ano. Hoje, gente, é uma terça-feira. Agora é umas oito e pouquinho. Acabei de arrumar o cabelo, dá pra perceber, né? E aí, ficou bonito, gente? Então, meus amores, acabei de arrumar o cabelo. Vou maquiar aqui com vocês pra virada de ano. Gente, vou passar a virada de ano na casa do Senhor. Coisa mais maravilhosa da minha vida. Quantas vezes eu quis ir, quantas vezes, só que não teve como, porque eu tinha que trabalhar. Mas esse ano, glória a Deus, Deus nos honrou e eu posso ir, tá? Meus amores, então vamos lá. Vamos me maquiar. Vou prender aqui a franja, pelo menos. Com um lacinho. Gente, é aquele lacinho de sempre, de criança, tá, Belidas? Ó, com o cabelo pra trás. Meus amores, mostrar um presentinho que eu ganhei de Natal. Gente, me perdoa também. Eu não gravei nada pro Natal, que foi uma correria. Foi, tipo, só eu, minha mãe e meus irmãos só, tá, aqui em casa. Então, e meu pai, por isso que eu não gravei nada, tá? Minha cunha, né? Como ser. Por isso que eu não gravei. Mas olha o que eu ganhei. Gente, ganhei uma maleta de maquiagem. E veio com maquiagem dentro, gente. Meus amores, se vocês querem vídeo, eu mostrando tudo que tem na minha maleta, deixa aí nos comentários, que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vou dar só um spoiler, mostrando ela aberta. Ela é assim, gente, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem, vocês me falem, que eu faço um vídeo, tá? Então, partiu. Gente, não vou tampar reboco na minha cara, não, tá? É, bem simplesinho, porque depois do culto eu vou na rua. Mas eu não quero ficar com muita maquiagem no rosto, não. Se fica incomodando, não acaba que depois vai saindo e vai ficando estranho. Fiz minhas unhas. Fiz sobrancelha. Pelo menos um dia, né, gente? Muita gente me perguntou se eu não ia trabalhar hoje, né? Por ser ano novo, é um dia bom pra trabalhar, né? Pra vender ali no treino. Mas não, meus amores, não vou trabalhar hoje, tá? Gente, eu amantei a luz aqui. Hoje é o dia de... Último dia do ano, né? É o dia da gente estar na casa do Senhor. O melhor lugar que pode estar na face da terra lá, tá? Vou passar a virada na casa do Senhor. Pra mim é uma alegria muito grande. Quantas vezes eu quis ir, mas como vocês sabem, muitas vezes eu não podia ir. Então é muito, muito, muita alegria dentro do meu coração poder ir, tá, gente? Mas, amor, vou dar um spoiler do que eu ganhei. Olha essa paletinha que veio junto. Gente, pensa numa paleta que pigmenta. Não sei se vai dar pra vocês verem. Não tá focando. Mas pigmenta muito, gente. Mas vamos lá. Vou passar a base, como sempre, tá? Depois eu acelero pra vocês. Então partiu. Vem comigo, né? Não arruma-se comigo pro ano novo. Meus amores, então vamos lá. É bem realzão, tá? Daqui a pouco tá na hora do culto. Hoje o culto vai começar a 10 horas. Meus amores, corretivo de sempre. Eita, tá de cabeça pra baixo. Da Mary Kay. Da Mary Kay. Da Mark, da Vom, tá? Vou pegar um espelhinho. Aquele de sempre também, só pra mim olhar aqui. Gente, vou passar um pouquinho antes da base hoje. Eu passei o hidratante da Nivea, tá? Como sempre. Vou passar um pouquinho antes da base, porque eu não tô querendo encharcar de base, não. Porque depois é ruim, né, gente? Igual, vai na igreja. Aí até acabou o culto. Depois eu vou pra rua, vai ficar saindo demais. Perdão, tá, gente? Por não... Nesses dias não ter vídeo. Gente, vou ser bem sincera. Não me batam. Mas eu tava bem desanimada mesmo de gravar vídeo, tá? Pra vocês. Gente, porque não é fácil, né? Vamos ser bem sincera. Muita gente acha que o YouTube é simples. É só pegar e gravar. Não é. Que você vai gravar e você vai ficar rica. Nada disso, né, meus amores? Quem já tá aí no ramo já sabe. Mas aí eu animei de novo. Não posso deixar vocês, né? Então vamos lá. Tentando achar minha base. Achei. A base de toda a vida, né? Da Mary Kay. Até ela acabar, nós vamos com ela mesmo, tá? Tudo bom? Gente, não sei se tá com a luz muito forte. Se tiver, me desculpa, tá? Um cadquim só de base. Isso que eu falei que eu ia por pouco. Imagina se eu colocasse muito. Meus amores, mas... Vamos... Vou olhando aqui e vou passando. Nossa, isso que eu falei que eu ia por pouco. Yasmin do céu. Meus amores, mas como é gostoso, gente. Nossa, como é bom estar na presença do Senhor. Eu sei que esse vídeo agora vai... Vai depois, né? Não vai ter como vocês conseguirem ir pra igreja hoje, né? Porque esse vídeo vai depois do ano novo. Vou tentar mandar esse vídeo, meus amores, amanhã, tá? Se Deus quiser der certo. Em nome de Jesus vai dar. Eu já profetizo em nome de Jesus. Meus amores, como é bom estar na presença de Deus. Meu Deus, como... Gente, como é gostoso você sentir. Não só na igreja. Muitas das vezes também. Eu só sentia o Espírito Santo na igreja. Mas esse ano Deus tá... Eu tenho também minha chegada mais pra Deus. Eu tenho buscado mais a Deus. Esse ano, assim... Foi um ano de decisão na minha vida, sabe? E nem na sua vida. Foi um ano de decisão? Foi um ano difícil? Foi um ano fácil? Deixa aí nos comentários que eu quero ver. Quero responder cada um de vocês. Não foi um ano, assim, muito fácil pra mim, não, gente. O ano, assim, foi um ano difícil. Mas que, assim... No final, Deus tá mostrando que Ele é Deus, sabe? Não, assim, mostrando que Ele é Deus. Eu digo, assim, que... No final, Ele tá me honrando. Porque não foi um ano fácil. Acho que pra ninguém, né, gente? Foi um ano bem difícil. Foi um ano dolorido. Foi um ano de decisão na minha vida. Um ano de decisão de... Ou eu continuava, né? Como eu posso dizer assim? No erro. Ou eu firmava mesmo na presença do Senhor. E foi um ano que, graças a Deus, eu firmei na presença do Senhor. Tô fazendo curso pra ser líder de célula. Pra mim, assim, uma alegria tão grande. Deve ter vontade de chorar. É muita alegria na minha vida. Foi um ano, assim, de restauração mesmo. Foi um ano que eu tô mais firme na presença do Senhor. Foi um ano que, mesmo com lutas, eu posso acordar e saber que... Tem luta? Tem. Mas que Deus... Que eu tô acordando e eu tenho certeza que Deus tá comigo. Que eu tenho certeza que Ele tá cuidando de mim. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que me doa. Que tem coisas que a gente quer pra nossa vida, mas não é o melhor. Tem coisas que a gente quer, a gente fala... Não, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Deus pode até te dar, porque você tá pedindo. Porque você é filho dEle. Mas aí você vai ter que sofrer as consequências. Então, a gente não pode pedir. Deus me dá, me dá. É da Tua vontade, Senhor? Se for da Tua vontade, que o Senhor... Trate comigo pra me entender. Mas se não for, que o Senhor possa me tirar. Mesmo que me doa. Mesmo que me doa, o Senhor tire. Eu tô aprendendo muito isso. De que a vontade do Senhor prevaleça na minha vida. Independente de qualquer área, qualquer situação. Vocês podem ter certeza que Deus cuida. Eu creio que em nome de Jesus, esse ano de 2020 vai ser um ano de vitória. Esse 2019 foi um ano de luta. Não foi fácil, acho que pra ninguém, né, gente? Mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa. Que em nome de Jesus, esse ano... Gente, ó. Eu acho... Não sei se dá dano pra vocês verem, mas aqui que eu tô vendo. Tá ótimo. Que esse ano de 2020 seja um ano abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Que você também possa crer. Que nesse novo ano também, meus amores. A gente possa afirmar mais também na presença de Deus, né? Porque... Gente, pode alisão, como sempre. Porque muitas das vezes a gente pede muito. O Senhor me ajuda. O Senhor precisa de um milagre. Mas a gente tem que buscar. Como que nós queremos que Deus age se a gente não levanta? Como que a gente quer o milagre se a gente não busca o Deus no milagre? Gente, Ele está aí. Ele está esperando você falar, meu Deus, vai me socorrer. E muitas das vezes a gente não entende isso. Muitas das vezes... Gente, agora é pó pra tu contê-la. Muitas das vezes a gente não entende. E fica, meu Deus, mas por que essa situação? Gente, tem uma música. Todavia me alegrarei. Me disser de louvor de Belizarro, você até sabe. A gente canta muito. É a coisa mais linda essa música. E nesse louvor, fala assim. Que ainda que a figueira não floresça. Que a videira não deu o seu fruto. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Que o nosso choro pode durar uma noite. Mas que você tenha certeza que a sua alegria vai vir pela manhã. Você pode estar hoje e pode falar. Nossa, Yasmin, você não sabe a minha situação. Yasmin, você não sabe o que eu passei nesse ano. Mas, amor, eu não sei mesmo, não. Mas vocês também não sabem como esse ano foi de luta pra mim. Mas mesmo assim, eu glorifico o Senhor que estou de pé aqui. Hoje, para a honra e glória dEle. Podendo conversar com vocês que eu sobrevivi a esse ano. Deixa eu tentar vir pra cá. Ver se melhora um pouco a luz. Meus amores, que independente do que a gente passou, a gente possa se alegrar. Porque o choro pode vir, mas a alegria vem pela manhã. E, gente, como eu tenho visto Deus na minha vida. Gente, ontem eu conversando com a irmã Amanda. Que é uma benção do Senhor. Gente, a paletinha te contou. Eu conversando com ela, eu estava falando. Como eu tenho visto Deus na minha vida. Como eu tenho visto o cuidado de Deus. Que quando a gente pensa que Deus nos abandona, né, gente? Ou que também, né? Que as coisas da vida são muitos, problemas não são poucos, né? Mas Deus nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Gente, como é poderoso isso. Quantas vezes eu pedi a Deus. Meu Deus, como eu quero ir na Tua casa. Meu Deus, como eu quero passar um novo na Tua presença. Muitas das vezes não dava, porque eu tinha que trabalhar. Mas Deus me honrou. E agora eu posso ir para a honra e glória dEle. E que felicidade que eu estou de saber que eu posso ir para a casa dEle. Gente, a gente tem que encontrar. Você pode se achar. Se tem uma igreja perto de você, vai. Não deixa de não. Deus está aí. Ele é o nosso Deus de milagre. É o nosso Deus de promessa. Não tem coisa melhor de você sentir o Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Gente, eu não sei como explicar. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom. Como eu me sinto em paz. Como eu me sinto feliz de estar na presença do Senhor. Gente, quando a pessoa pega para mim para conversar sobre Deus, eu fico tão feliz. Porque é muito gostoso a gente falar do amor do Senhor. O amor do Senhor, Ele é independente, gente. De tudo. Ele nos ama. Dependente do que você fez. Ele nos ama. Ele nunca nos abandona. Meus amores. Um lençinho. Só para eu limpar minha sobrancelha aqui. E dependente de qualquer coisa, Ele nunca nos abandona. E Deus tem abençoado tanto, gente. Como a célula tem sido bênção aqui em casa. Como tem sido bênção. Como Deus tem falado nesse lugar. Como Deus tem me usado. Graças a Deus. Fico muito feliz por isso. Que eu quero ajudar as pessoas. E as pessoas me mandam mensagem. Conversam comigo. Eu fico muito, muito, muito contente com isso, gente. Porque é muito lindo ver o agir de Deus nesse lugar. Tá? Se você tem uma igreja para ele, você não deixe. E que em nome de Jesus, esse ano, você possa estar mais firme na presença do Senhor também. Tá? Eu sei que não é fácil. Meus amores. Vou usar aqui para me esfumar o olho. Eu sei que não é fácil que as lutas venham, meus amores. Mas a vitória é certeira. Isso, gente. Isso eu falo de testemunho de vida. Quantas vezes eu estava triste. Quantas vezes eu não estava bem. Ficando os marrom aqui. Mas Deus me socorreu. Do mesmo jeito que Ele me socorreu. Ele é seu pai também. Ele vai te socorrer. Mas você tem que crer. Você tem que crer. Você tem que buscar. Não fica assim. Meu Deus, mas eu não sei o que eu faço. E também não busca a presença do Senhor. Deus está aí. Vai buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Pega isso para a sua vida. Deus, Ele te ama. Ele é seu pai. Mas como Ele quer... Ele não arromba, gente. Ele não vai... Vai entrar em uma situação sendo que você não pediu. Ele não vai arrombar. Ele entra onde Ele é chamado. Então faça uma força. Dê o seu primeiro passo. Deus já deu o primeiro passo dEle. Morreu na cruz para nos salvar. Ele está aí. A disposição que a gente precisa falar com Ele. A qualquer hora, a qualquer minuto. Você pode se ajoelhar. Ou fechar seus olhos e falar com Deus em secreto. Mas muitas das vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente acha que não. Que a gente tem que ficar... Tem que reclamar, reclamar. E não dá um jeito, meus amores. Gente, eu nem sei por que eu estou falando isso. Mas deixa o Espírito Santo... Guiar. O problema, gente, é que muitas vezes acontece isso mesmo. A gente não... Não pensa nas coisas. A gente faz, mas não vê. E também não crê. A gente não tem a fé que Deus vai mudar a vida da gente. Se a gente não tem essa fé, como que nós vamos fazer, meu Deus? A gente tem que ter fé. Tem que acreditar que não, meu Deus. Sim, é um Deus que Ele cura. É um Deus que Ele restaura. É um Deus que Ele faz milagres. É um Deus que hoje eu estou triste. Amanhã eu estou feliz. É um Deus que esse ano não foi bem. Não foi. Mas eu tenho certeza que esse ano... Que esse ano agora que está acabando. Não é que esse ano que vem vai ser maravilhoso. Porque eu creio no Deus. Eu creio no Deus que ressuscita morto. Então creia em nome de Jesus. Creia que você pode pensar. Pode até achar. Gente, vou passar esse brilhoso aqui. Você pode... Olha isso, gente. Você pode pensar que... Ah, mas... Não dá pra mim. É muito difícil. Pra mim é impossível. Se você não sabe, nosso Deus... Nosso Deus... Ele realiza sonhos impossíveis. Ele é mestre nisso. O que pra você está difícil... Aí é a hora de você pegar e falar com Ele. Meu Deus, me socorre. Que eu tenho certeza que Ele vai te socorrer. E isso eu não tenho dúvida nenhuma. Meus amores, ó. Um brilhinho no olho todo, tá? Gente, bem simples, tá? Vou passar só uma máscara de ciso agora, um batom e foi. O iluminador. Porque eu não... Tô querendo passar demais, não. É só pra também não ficar sem nada. Tá? Mas creio, irmãos, em nome de Jesus que... Nossa, Deus tá aí. Ele só tá esperando você pedir socorro. Me esfumar de novo. Só pra... Ele só tá esperando você pedir. E muitas das vezes a gente não pede. A gente fica esperando não sei o quê. Um milagre. A gente fica assim, não. Deus vai fazer um milagre. Vai. Ele é Deus vai fazer um milagre. Você pode ter certeza que Ele é o Deus vai fazer um milagre na sua vida a qualquer momento. Mas você tá buscando? Mano, esse ano de 2019 foi difícil. Foi. Não foi fácil, não. Mas você tem orado a Deus, ajoelhado, pedido. Deus, vem me socorrer. Deus, me ajuda porque eu não tô aguentando mais. Gente, o choro durou a noite. Minha alegria vem pela manhã. Muitas das vezes a gente escuta muito das pessoas que a gente não é nada. Ou que a gente escuta. Você não é nada. Você não presta. Pra Deus você é tudo. Pra Deus você é a pessoa mais importante. E muitas das vezes a gente não pensa nisso, gente. Muitas das vezes a gente escuta muito o que os outros falam. E esquece quem é o nosso Deus. Esquece que Deus é o nosso Pai. Então, não vem desanimar não, irmãos. Em nome de Jesus, tá? Eu falo pra você... Sem... Eu gosto sempre de estar falando de Deus nos meus vídeos. Eu acho muito importante porque a gente tem sempre... Muitas das vezes a gente não está no dia bom. Muitas das vezes a gente não está no dia bom. E você pega, abre o Face, vê alguém pregando, vê alguém falando. Você se sente tão feliz com isso. E... E se Deus me deu, né? Assim, esse canal que é pequenininho, é. Mas se Deus me deu, eu também tenho que fazer ele ser canal de bênção na sua vida. Meus amores, pegar o iluminador e passar aqui no cantinho. Eu também tenho que fazer ele ser canal de bênção na sua vida. Então, que em nome de Jesus a gente possa profetizar agora. É o último vídeo do ano que eu estou fazendo, meus amores. Porque agora é o ano que vem só, né? Ele vai o ano que vem, mas eu estou fazendo esse ano ainda. Que você possa profetizar na sua vida. Que em nome de Jesus, 2020 vai ser melhor. Que em nome de Jesus, 2020 você vai vencer. Eu não sei se é vício. Eu não sei o que se passa, se é briga na família. Gente, eu não sei, mas alguma coisa eu tenho certeza. Deus, ele realiza sonhos ainda, tá? O Deus é o mesmo ontem, hoje é o amanhã e Deus não muda. Deus nunca dorme, Deus nunca muda, tá? Então, que você possa crer. E que em nome de Jesus você possa profetizar na sua vida. Que o 2020 vai ser melhor do que o 2019. E que você, em nome de Jesus, irmão, você não possa desanimar na presença, tá? Muitas vezes a gente fica meio chateado com coisas... Gente, passam blush. Com coisas que acontecem na vida da gente. Gente, perdão pela iluminação, que não tá muito boa. Mas porque, como eu disse, já tá tarde. Eu tô fazendo o máximo aqui que dá. O nosso Deus, ele nunca dorme. Ele sempre tá aí pra nos ajudar. Basta a gente querer. Basta a gente procurar. E sempre tem, meus amores. Pela honra e glória do nosso Senhor, eu sempre tenho uma casa de Deus pra gente ir. E outra. Você em seu quarto mesmo. Ai, Yasmin, não tem como. Gente, vou usar essa... Rímel aqui, que eu ganhei até da paleta. Se vocês quiserem, eu mostro tudo que eu ganhei, tá, gente? Gente, é da fashion, acho que eu não tô enganando. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, tá? Mostrando. Gente, eu não vou passar lápis de olho. Deixa eu explicar por quê. Meus amores, igual, como eu disse, depois eu quero ir na rua. Deixa eu passar primeiro, depois eu explico, né? Senão não vai dar bom. Eu quero ir na rua. Aí, se eu passar lápis de olho, vocês sabem, né, gente? Em igreja. No culto. Eu gosto de cantar, eu gosto de pular. Até me emociono na presença do Senhor. Então, se eu passar lápis, é perigoso. Eu... Borrocar ele tudo, então. Não vou mexer com lápis, não, tá? Mas, se você quiser, pode passar um delineado aí. Vai ficar lindo, tá bom? E meus cílios, gente, não sei se vocês percebem. Ele é bem grande. Graças a Deus, eu amo meus cílios grandes. Mas, aí, ele é um bocadinho exagerado. Aí, eu nem coloco cílios, nada, não. Vou deixar secar e vou passar. Meus amores, então é isso. Eu não sei, gente, qual batom eu passo. Deixa eu olhar aqui. Um segundo só, pera. Meus amores, eu olhei ali. Depois eu vou mostrar na luz pra vocês. Eu tô querendo usar esse daqui. Eu vou passar. Se eu ver que ficou ruim... Gente, minha boca tá tão ressecada, toda arrebentada. Se eu ver que ficou ruim... Deixa eu dar ataque de novo. Eu tiro, coloco outro e mostro pra vocês no final com a roupa, tá? Gente, o meu vestido... Eita. Manteiga de cacó tá arrebentando. Meu vestido, ele é verde. Um verde musgo, parece. Sabe esse verde que eu tô usando agora? Tipo, verde militar, então. Mas, amor, esse batom é caputino também. Da Fashion. Eu ganhei também com a paleta. Com a maleta. Se vocês quiserem, eu gravo vídeo pra vocês, tá? Só vocês falarem se querem ou não. Gente, eu paro de falar agora, porque aí fica difícil de passar, tá? Agora eu conserto. Gente, é uma coisa bem simples. Não quero ficar muito arregalada. Nem com o batom forte. Pra não ficar incomodando. Meus amores, acho que é isso. Vou mostrar pra vocês agora o final. Meus amores, ó. O make é essa. Gente, coisa simples, tá? Eu só... Passei aquele brilho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, o batom ficou bem bom. O iluminador, gente, hoje foi o mais simples possível. Um contorno em quase nada. Eu não quero exagerar de maquiagem. Não. Eu não quero exagerar de maquiagem, porque é ruim depois. Vai ficar saindo, tá? Meus amores, o vídeozinho bem simples. Mas eu queria gravar pra vocês, porque tem um tempo, né? Não me batem que eu não gravo, tá? Gente, aí eu vou pôr a roupa tudo. Assim que eu pôr a roupa, volto com vocês e mostro tudo, tá? Então, até logo. Meus amores, o look foi esse, make. Ó, tá aprovado o vestido? Meus amores, então, o vídeo foi esse. Tô correndo agora pra igreja, tá? Passar a virada lá. Então, Deus abençoe vocês. Deus abençoe o nosso ano. Seja muito próspero e abençoado. Em nome de Jesus, eu creio que mais seja. Profetizo na sua vida, tá? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Feliz ano novo!